Olá pessoal, estou aqui na ranqueada, eu consegui hoje chegar no rank 7, mas felizmente voltei para o rank 8 perdendo a minha partida E agora estou fazendo uma coisa que eu não faço, que é jogar de pensacola, é mais ranqueada, mas eu coloquei aqueles modos de incêndio e vamos ver o que dá para conseguir Aqui quem me fala é Wad, mais uma transmissão de batalhas consequentórias de World of Warships, estou jogando com o meu querido Pepsi Cola com a batalha de papel, meu time tem 3 charnes, um colorado, um bel e um marco, esse time tem 3 charnes, um legato, um fish, que é o foco eu fiz o Sharks e depois o Shariats, porque o fish, depois o Sharks e depois o Shariats por causa do radar que a galera que entrar no smoke vai ficar ferrado Eu estou colando aqui com o Bell, por causa da fumaceira dele, estou correndo aqui para ele Afirmativo, vamos proteger Não tem nada de papel, pode seguir? Corre Não sei cara, não sei, muito, isso é trap, é trap, é trap, é trap, só até agora exportar um bebê O 하면 pra ele ou seja depois que se juntar aqui com a barbeira Pessoja, não tá com o ele, não tá com o occupation de batalha Há, então ghost vê-o? Não tem nada de papel que até aqui? A roca da bomba é bom, não tem nada de papel Não tem nada de papel, não tem nada, que tem nada de papel Vi enfim, não tem nada de papel, não tem nada de papel A CIDADE NO BRASIL 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 FIATER AIRBORNE 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 Torpedoes resta! Não tem nenhum destrói. Torpedoes resta! Torpedoes resta! Torpedoes resta! Torpedoes resta! I owe you one! All stations, concentrate fire on the target. Torpedoes resta! Torpedoes resta! Corpo na Quintalamy! Point points 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 , Vamos lá. E aí, está tão bravo que você acabou de falar com a razão suficiente, porque se demora, a conversa é lateral e é a cidade atorna. Vamos lá. 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 Agora se aparece aqui a outra batalha que eu fiz Olha só que gostoso Eu fiz 6, nossa 1 duplo, crack, 3 ataques gastadores e 1 ataque Eu vou pão que amo Então pessoal, se tu curtiu o vídeo, eu com a caixinha Se tu curtiu o vídeo, vai pela compartilhada Coloca a caixa, eu peguei essa e eu peguei essa, mas com as facilidades Se tu curtiu o vídeo, pode curtir comigo Vai vendo aquele like maroto Para ajudar o guard Na descrição tem o shot com e os pequenos para ajudar um pouquinho Não é muita coisa, mas ajuda Agora as coisas boas O canal É só bandeira E Estão me seguindo nas redes sociais Estão na página Banners no canal do Youtube Dentro das redes sociais E sempre que tiver Um novo montão Tchau